Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu falar um assunto com vocês aqui, esses dias eu tava vendo uma pessoa comentando, tem um influenciador aí que pensa que é Jesus, né? Fica querendo fazer milagre, fazer cadeirante andar, o cara é bem doido, o cara é sei lá o que passa na cabeça dele. A gente tem aquelas pessoas que ficam cultuando ele ali, ele fica pensando que ele vai mudar o mundo, né? E tem aquele assunto de você tomar banho gelado, tome banho gelado, arrume sua cama, acorde cedo, né? O dinheiro não é importante, falou o cara que tem milhões na conta, né? Dinheiro não é importante, né? Dinheiro é só consequência, realmente é isso aí. Só que tem coisas que... Fala isso pra uma pessoa que ganha dois salários mínimos e paga aluguel, tem cinco filhos pra criar, fala que o dinheiro não é importante pra ele. Então é complicado, pessoal. Então você tem que tomar muito cuidado com esses gurus que vocês ficam ouvindo aí na internet, senão vocês acabam se frustrando, você acaba brigando com seu esposo, com seu esposo, acaba vivendo uma vida conturbada. Agora depressão é questão de improdutividade. Você que tem depressão, você é assim porque você não é produtivo. Significa que você tá 80% preso no seu passado. Não é uma doença, algo que precisa de um acompanhamento de um profissional ali. Coisa de algumas horinhas, de alguns dias você já tá liberto, você não vai ter mais nada, tá? Então é igual você comprar encapsulado cheio de farinha de trigo dentro, né? Que promete uma coisa e não dá resultado nenhum, é a mesma coisa. Então você trabalha a sua vida que nem um condenado pra um dia ter uma banheira com aquecedor, pra ter um chuveirinho quentinho, grandão lá, pá, pra você chegar na sua casa e ter um relaxamento adequado pra você. Aí vem um cidadão que mora numa mansão de mais de 30, 60 milhões falando que você tem que tomar banho gelado. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, senão sua vida não muda. Complicado, né gente? Então tome muito cuidado com isso aí, tá? Tome muito cuidado, que às vezes você tá seguindo pessoas que não vão agregar nenhum valor na sua vida. Só fala sobre dinheiro, enriquecimento, Deus, isso, aquilo, tome cuidado. Só isso que eu falo pra vocês, fiquem atentos. E lembre-se, você rala pra caramba na sua vida pra ter um conforto bacana, pra conseguir viver uma vida dos seus sonhos aí que seja. Aí vem um e quer jogar um balde de água fria em cima de você. Então tomem cuidado com isso aí, fechou?